Música 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 Não tem ninguém no meio, já vou cair nas pontas Música 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 Abra ele já tinha caído Tem um ai, ai no fundo ai Roubou pra caralho Tem um cara tirando de mini aqui da direita, eu vou tentar pegar ele de lado Eu não fundo ai lá pegue Tomou carro, foi aqui no fundo aqui ó, aqui no fundo Vai tomar no fundo ai Eu to cego, não fui eu Outro time puxando aqui já mano Eu vou morrer o Costa É vocês que tiraram no cara que eu noquei? Não Então os caras já em cima da pedra O vibe ta me matando porra Não, eu tava assim, você me cegou porra É mas me matou, que isso Ah mas você me cegou Tem cara comigo aqui no sustento Os maneiros te matem então Ah morri o Costa velho Aham, tô jogando já Peguei um aqui Noquei um na portinha Não, eu to procurando aqui Tem cara close com vocês ai? Não, ele já correu Não morreu? Ah morreu Onde vira aqui? Vou matar pera ai Onde vira aqui? Não, não é laranja ainda Vai cuidar Eles resolvem Deixa que tem um aqui ó Eles resolvem lá Eles são bons É Agora tem cara aqui pro amarelo Vou abrir pro direita No muro aqui, dois cara Eu não Era esse time 8? Acho que era Não tenho certeza Eu tenho a chavinha mano Vai ali rapidinho no meu ping Que eu tec normalmente zoom da mira Porque eu prefiro sem zoom Mas no computador tem um carro batido Meio do aberto na direita Ta aqui, nossa esquerda Nossa esquerda Aqui 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 ó, no meio do aberto Pode Então porra, mata logo Tô fazendo HE no segundo andar Põe no memo Tomei um tiro demais não Deu slide Ai Segundo andar, mate Não, eu vou botar Tem um cara esquerdo aqui, Thug Entrou na casa Eu sei Dois caras comigo Tô cego Fui eu, fui eu, fui eu, relax Esse era o revive, matei e acabou Tem mais cara do lado de cá ainda Tem, tem, aham, outro time, aham Peguei um Mano, eu escutei molotov, escutei bike não Ah merda Dei muito nele Eu não roufei Eu peguei, peguei Boa Acabou ai? Acho que sim Sim Não sei de onde Não era os bots que tava atirando, Matt G? Não Passar na rua Ih Mano, eu dei 4 tiros nele Tem uma moto ali no amarelo Vou tentar pegar um carro lá no Matt G Tem uma bike aqui É, o moleque eu tenho que atravessar a rua Tá Tem uma bike aqui, tô montando e tô indo Seu bicicleteiro chegou, Matt G Onde tem cara aqui, mano? Lá na outra ponte Aqui ó Empinhada, hein Tem cara aqui na frente também Ô Matt, pode ter cara em cima de nós aqui, ó Não vejo ninguém Tá Tem um carro parado aqui, ó Tem um carro parado aqui, ó E aqui nós vamos matar os caras da luta Cara de paraquedas voltando pra cá não, né? Tá longe Não, não Nossa smoke Ixi Tá tudo dentro do galpão aí Entrou no galpão Faz aqui comigo no galpão, Tugue Fiz Direita? Eu fiz na direita Fiz na esquerda Ok, e o outro ficou miado Já matei o outro Quem tiver me atirando eu vou virar e vou dar um HS aí Pode, pode, pode Não sou eu não Não sou eu não Os caras tão atrechando na porta ou... Não, 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 não Pode atirar, tem um cara silenciado aqui No meu rumo Uma mini silenciada Ih, fora aqui, fora aqui Pegando o carro aí pra você Achei que era você me trollando Não Eu não tô achando esse cara Você achou? Não Não, ele falou que vai virar e dar um HS Não, tem um cara aqui pô De mini aqui Atirando silenciada Será bom se ele tivesse feito isso, né? Aham É que eu achei que fosse pra mim, na verdade Eu tava atirando dos caras aí Perdeu Perdeu Achou Não, correu pra mim Um cara comigo mesmo Um tiro Ai, eu consegui, eu voei Vai, 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 vai Boa Alguém a bala, velho Boa, hein Que isso? Mais uma Porra, morre, porra Não sei se você gosta A gente quase voou aqui, Duncan Cê quer? Pegou, vem embora Esse cara da cidade vai ter que sair, mano Perigoso Tá onde ele vai ter que sair? Tá na... Tem mais bala aqui, se quiser Bala aqui Pega a sala da direita ou tá aqui? Aqui, ó Vindo aqui no meu laranja, sim É o tanque aqui É o tanque aqui É o tanque aqui, do meu lado, aham Vim segundo andar Fiz H em um Tá com um de vida Caramba, o cara tá com um crowning aqui, velho Pode ser muito boneco aqui, tá? Pode ser muito boneco aqui, tá? É, eu acho que é Tô tomando costa aqui, vim Desencalhar a segunda andar Vai pega ele, ele mete Tá em cima de mim Tá bom, não quinta não, gente Analisei Esscutei uma smoke aqui Cáí, acabou a munição Você deu tiro neles? B, muito Tá em cima, tá que desenvolveu Ahn Tá em cima, tá que desenvolveu B, muito Bangar Cáu, tá que desenvolveu Bangar também Eu não tô vendo ele. Ele vai me matar. Vamos lá, tá? Em cima, no teto. Tá um. Um bem batido. Nossa. Boa. Meu Deus. Vem cá. Se reclamar, você nem volta, Thug. Você vai ficar reclamando? É só rassejar pra frente. Me mata que eu te denuncio. Você matou duas vezes ontem! Eu vou matar mais um, ó. Vai ter mais caras vindo da cidade? Eu acho que eu tinha escutado pra direita, tá? Eu acho que eu tinha escutado pra cá. Estão todos fulgados. Ai, blue chip. Eu consigo chamar todo mundo de volta, Thug. Vai lá e pega o chip dele. Esse é o problema. Pois é. Ó, já vi na tua direita. Em cima. Aí, reto em cima, tá? Ah. Ih, tomara o estouro. Eu não tenho visão 2. Ah. Meu amigo. Tem um cara aqui, né? Eu não tenho medo. No within-se. Tá. Tá, na reta em cima, ó. Tá no silencio. Tá, tá. Tá, tá? Tá. Tá, tá? Tá, tá! Tá, tá? Como é? Mais um Me vai, você parra Pera Tinha do maluco que tava de fama, né? Pera Pera O que? De mago ass, né? Descendo, descendo. Sete segundos o Thug tá de volta. Volta Thug. Vai no soco mesmo. Vai Thug, vai no soco. Eu queria conteúdo Thugzinho, eu queria. Salve YouTube, deixa o like se gostou. Tamo junto, 18 killzinha, não quis matar o último, é nóis.